Aonde você vai comprar moda pra família toda, pra ganhar até 6 vezes no cartão, uma moda linda com preço que só aqui você encontra? Chic Center, o hipermercado da moda, vários setores pra você e agora eu vou falar um pouco do setor masculino. Olha que bacana, chegando a camiseta regata, vários modelos, a partir de R$ 14,99 nesse verão cai muito bem, junto com a bermuda de sarja, claro, vários modelos, a partir de R$ 39,99. E agora camisetas, vários modelos, olha o precinho, a partir de R$ 19,99 e olha o caimento, muito bacana a malha, vale a pena. Olha aqui que legal essa bermuda, ela é estampada, vários modelos, a partir de R$ 19,99. Mas você gosta daquele famoso conjunto bem tradicional, camiseta polo, calça jeans, chegando pra você, ó, camiseta polo, vários modelos, a partir de R$ 19,99. E a calça jeans, olha o caimento dessa calça jeans, vários modelos, a partir de R$ 39,99. E pra trabalhar social, camisa manga longa, vários modelos, a partir de R$ 39,99. E a calça social, vários modelos, a partir de R$ 29,99. Você muito elegante, gastando muito pouco. Lembrando que tem provador aqui na loja, você paga no cartão em até seis vezes. A liquidação continua, todos os setores aqui com liquidação. E a promoção chegando aí, a plaquinha, olha aí, ó, leve três e pague dois, exatamente leve três e pague dois. Continua, vai passeando pela loja Josimar, porque aqui é impressionante. São 11 lojas e gravando Largo 13 de maio, R$ 496, próximo ao metodo Largo 13. Coração de Santo Amaro, telefone 5687-2353. Vem pra cá com o Chic Center, é o hipermercado da moda.